É, dá um close nele aqui, ó. Agora sim, agora eu vou ficar feliz. Heitor e a trupe, quem são? Aquiles, quem é o Aquiles aí? Aquiles. 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 Paris, quem é o Paris? Paris. Paris de Caxaca. E tem a Helena também. Helena! Ah! Ó, grava o jogo lá, grava o jogo. A Helena tá ligando. Jogo? Que jogo? É o nosso jogo aqui, pessoal. Grava aí, você é na melhor fase dele, sim, jogar. A Helena tá ligando o jogo lá, grava o jogo lá, grava o jogo lá.